Para nada, para você é uma guerra espiritual que você não vê O inimigo continuou querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui para guerrear Ele vai exaltar o milagre, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo Ele me lembra do arco de longe, ele me lembra da lança de perto Ele queima os carros no fogo, ele é a condição Sejando mal na caverna, nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer um outro jorová Vai mudar a sina Vai fazer a roda grande Passar a bíblia da pequena Vai fazer esse Deus aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse poder não parece um grande Mas o poder é nada Essa muralha aí, pro nosso Deus é nada Esse gigante aí, pro nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pro nosso Deus é nada Uma vermelha aí, pro nosso Deus é nada Esse levante aí, é nada É nada, é nada É nada, é nada Se voce não lê O inimigo rodeando Terê-meu, batata Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o milhado, ele vai abater o exalado Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai provejar contra eles, ele vai te conter no abrigo Ele livra do lance que enche, ele livra o tal lance de perto Ele queima os carros no fogo, ele é profissão Chegando o varão na caverna, Deus está sempre perto Deus vai fazer uma torre a louvar, vai mudar a sina Vai fazer a rosa grande, passa preto na pertena Vai fazer surpresa crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha em mim, batalha retirada Esse problema me parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse legante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma joelha aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, é nada Pro nosso Deus é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma joelha aí, pra nosso Deus é nada Com a sua mamãe Carla, Michelle, Bessa E Ravi E Ravi Mero Bravo Bravo Cantando Pra nosso Deus Não há batalha, né, querido? Toda honra e toda glória É de quem?